Agora nós vamos começar o nosso programa com a primeira matéria da Expedição Nissan. Selma Moraes foi para a Chapada Diamantina e você vai conferir essa primeira parte agora. O programa Bahia Motor já participou de várias aventuras em expedição e cada uma tem uma bela história. Mas o convite para participar da Expedição Nissan foi muito além do que Selma Moraes pensava e esperava. A Expedição Nissan, à procura do início do Brasil, teve um diferencial muito grande. Ela buscou aliar o test drive do carro, que foi a picape Nissan, com um pouco da história da nossa civilização. E quem vai explicar melhor o que significa a Expedição Nissan é o diretor de comunicação Rogério Louro. É a tradição montadora fazer expedições. Eu mesmo já participei do programa Bahia Motor, de algumas delas. Mas essa Expedição Nissan, a busca, a procura pelo início do Brasil, Rogério Louro, é algo completamente diferente que a gente não está acostumado a ver. O que é que você pensava quando lançou essa Expedição? Quando nós pensamos, a Expedição foi em fevereiro de 2017. Dá para fazer um lançamento, uma apresentação de produto, deixar as pessoas experimentarem o produto, mas também contribuir. Contribuir com história, com cultura, levar as pessoas para conhecer alguns lugares que o Brasil tem de maravilhoso e poucos conhecem. Então, assim, um veículo, uma picape como a nossa, Nissan Frontier, ela tem capacidade de enfrentar todo tipo de terreno. Então, ela permite que a gente chegue a vários lugares. Então, por que não juntar isso, ajudar a contribuir, ajudar a divulgar um compromisso? Acho que qualquer empresa, não só gerar, pagar impostos, gerar empregos, mas a gente tem um compromisso social de contribuir de outras formas. Então, a maneira que a gente pensou foi também levar um pouco da história do Brasil para alguns formadores de opiniões, alguns jornalistas convidados, exatamente, que pudesse multiplicar e mostrar para mais brasileiros os sítios de arte rupestre do Brasil. E para colocar os jornalistas em contato com as pinturas rupestres, mostrando o início da nossa civilização, era preciso aumentar o desafio e a aventura. Logo no primeiro dia, as picapes foram deixadas para trás e sebo nas canelas, porque o desafio só estava começando. Agora é a nossa primeira parada e aí a galera vai agora andar. Chega de pilotar a Nissan e vamos bater canela, galera. Vamos começar a brincadeira. A brincadeira da parte a pé. Estou levando pouca coisa, estou levando um celular, uma GoPro, um squeezerzinho com a água. Agora dá só uma olhada, aqui também nós estamos com um fone de ouvido aqui, porque o professor, arqueólogo, professor da Universidade Federal, da Universidade Federal da Bahia, do Piauí e de Coimbra, vai passar algumas informações para a gente sobre os sítios arqueológicos aqui da Chapada Diamantina. Alguns dos. Mas olha, dá uma olhada como nós estamos bem no meio da Chapada. E tem, ó, você está dando uma olhada e vendo como é que está, como é que é a vegetação. Então, olha o que é que a gente está usando, ó, estamos usando perneiras, cara. Meio que preocupada, né, porque a gente está no meio do mato e aqui é o habitat natural dos animais. Então, nada como a gente se proteger um pouquinho. E até nisso a Nissan pensou. Então, nós estamos realmente bem equipados, estamos com o bonézinho da Nissan, estamos com um casacozinho, corta-vento, para dar uma ajuda. Dentro dos bolsos aqui nós temos capa de chuva, um esquizazinho com a águazinha para hidratar. Para Rogério Louro, era preciso colocar os jornalistas nas trilhas, para que todos pudessem sentir um pouco as dificuldades encontradas pelos nossos ancestrais. Nós já estamos na quarta edição dessa expedição. Vocês passaram pelo Piauí, vocês passaram por Minas e vocês passaram pelo Mato Grosso. E quando vocês chegaram à Bahia, eu já sabia alguma coisa, porque alguns colegas falaram maravilhas, mas nada do que eles falaram mostra o que a gente acabou de ver aqui agora. Uma história pura, o início da nossa civilização e realmente para ficar para a nossa história como jornalista. Nós tínhamos de escolher um tema, quando nós decidimos fazer algo temático. Então, fomos para o início do Brasil. Então, o que é o início do Brasil? Ah, tipo Peste, né? As pessoas, elas têm de entender que os nossos ancestrais, os primeiros brasileiros, na verdade, o que eles fizeram? Eles circulavam pelo Brasil e deixaram sua marca normalmente nas paredes. Então, pessoal, vamos começar do início e, infelizmente, lugares que são poucos conhecidos brasileiros, muitas vezes mais conhecidos de estrangeiros que de brasileiros. Então, assim, é uma grande oportunidade que a gente tinha de contribuir para revelar algo que poucas pessoas conhecem e o Brasil tem alguns dos sítios de arte ou peste mais grandiosos, ricos do mundo. Você foi buscar especialistas no assunto e você tem uma equipe fantástica, porque vocês fizeram um trabalho muito interessante para trazer os jornalistas e os convidados para essa experiência. Começou um trabalho de equipe, de equipe de comunicação, no Brasil. A gente começou, como eu falei, em fevereiro de 2017. A primeira expedição foi em setembro de 2017. Então, foi um período amplo de planejamento, de procurar com especialistas também como os melhores sítios, as melhores maneiras de se chegar a esses sítios. Então, foi um trabalho de equipe, uma equipe muito grande. Na verdade, você que está aqui, você vê que tem uma equipe de apoio maior do que o número de convidados, mesmo porque a gente tem que trabalhar com grupos pequenos. Primeiro, para a gente conseguir explicar, os arqueólogos, os guias poderem explicar direito. Segundo, para ter um cuidado à preservação dos sítios. Mas a estrutura de suporte tem de ser muito grande. Bom, a gente acabou descobrindo no meio dessa experiência toda que só na Bahia são mais de 100 sítios arqueológicos. Nós estamos aqui na Chapada Diamantina e estamos exatamente na Toca do Pepino, um dos pontos mais fantásticos que eu já vi aqui na Chapada Diamantina. E aqui tem história pura. Estamos aqui no sítio, é o terceiro sítio que nós visitamos aqui na Bahia. E é uma grata surpresa, que é um sítio fantástico. Nós tivemos uma aventura para chegar até aqui, né? Quer dizer, nós andamos de carro, mas também andamos bastante a pé. Passamos uma trilha mais forte, mas acho que vale a pena, porque é um sítio pouco conhecido e com a beleza. E nós que rodamos já alguns estados, como você já citou, é um dos sítios mais bonitos que nós já vimos. E a cada início do desafio, a empolgação era grande. Mas assim que as dificuldades aumentavam, nas trilhas, a nossa repórter mostrava os sintomas de cansaço. Olha, gente, depois de quase meia hora de trilha, a gente está numa trilhinha mais complicada, numa subidinha punk. Ui! Cansada! É uma trilha cansativa. Pedra para cá, pedra para lá, mas é aventura. Expedição Nissan, a procura do início do Brasil. O Brasil não podia ser descoberto ali no Porto da Barra, sim, sabe? Na praia, na areia, um negocinho mais tranquilo. Mas as primeiras civilizações vieram para aqui. Nossa! E a gente está aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês agora, vocês sentirem o caminho, tá? Dá uma olhada no caminho. Ó! Está vendo? Olha a vegetação ao lado e as pedras no meio do caminho. Mas é uma aventura. Uma aventura que você está acompanhando aqui no programa Bahia Motor TV. Claro, eu estou afegante. Você queria o quê? Meia hora de caminhada. Subida. Dá uma olhada para onde a gente está indo. Deu para você ver lá em cima? E olha, a gente está aqui embaixo ainda. Daqui a pouco a gente chega lá. Quando eu chegar, eu falo com vocês de novo. aqui é a lagoa velha. Lá, você pode perguntar, você pode perguntar, cadê a água? A água que estava aqui, o gato não comeu. A água que estava aqui, ela sai. Há três anos que não tem água neste local. Mas aqui existia muita água. E aquelas formações rochosas todas ali são oriundas disto aqui também. E é a lagoa da velha, porque esta pedra que você está vendo aí, ela é parecida com a velha. Por isso, ela é chamada lagoa da velha. Isso aqui é um complexo arqueológico na cidade de Morro do Chapéu, no município de Morro do Chapéu, onde ficam vários sítios arqueológicos. E um deles nós acabamos de visitar, que é o sítio Abrilho do Sol. E para chegar no início de cada trilha, os jornalistas utilizaram a nova picape Nissan Frontier em duas versões, que atenderam perfeitamente as necessidades de todos, passando por diversos tipos de terreno, com muitos obstáculos. Rogério Louro explicou o motivo de tanta confiança no modelo. Você, quando pensou na expedição, você não tinha toda essa premiação da Nissan Frontier. Você pensou em 2006, 2016, 2017, ela ganhou 11 prêmios. Então, ela é o carro apropriado para a gente enfrentar essa trilha que a gente pegou aí. Quando nós pensamos, nós tínhamos que confiar no nosso carro. Confiávamos e sabíamos que nosso carro aguenta passar por qualquer situação. Mas só que realmente não tinha ganho. Ganhou 11 prêmios. É o veículo mais premiado do Brasil em 2017. Não é só a picape mais premiada, mas é o veículo mais premiado em 2017. O que reforça que essa 12ª geração, que foi lançada em 2017, é a melhor geração da Frontier de todos os tempos. e com o chassi novo, com uma suspensão traseira única no segmento, com um motor muito forte, mas que também suave e que permite muito conforto. Então, a gente acreditava e eu acho que as pessoas estão comprovando que ela está levando com tranquilidade, com segurança e com conforto nossos expedicionários em todos esses dias de aventura. O ângulo de ataque, bom. O ângulo de saída, o ângulo de entrada e uma altura de 29 centímetros. Dá para enfrentar essas pedras todas aí. Agora, a parte a pé, você quase mata a gente, viu? Não, mas você está aqui sorrindo, feliz. Aguentou, Selma. Próxima vez a gente tem que aumentar. Acho que 2 quilômetros foi pouco. Alguma novidade mais para o Salão do Automóvel que está vindo aí? A Nissan vai trazer coisas boas? Vamos ter muitas coisas no Salão do Automóvel, com certeza. Começa em novembro. Não posso falar. Claro, qualquer coisinha. Tem segredo, mas a gente pode ter certeza que vai ter muita novidade, inclusive de fronteira. Beleza. Então a gente vai continuar, porque a gente ainda tem mais 3 sítios arqueológicos para visitar até o final dessa nossa aventura. Oi, galera. Hoje é o último dia da expedição Nissan à procura do início do Brasil. Foram 4 dias de intensas aventuras, muita emoção, muitas descobertas e um show de história. Nós visitamos vários sítios arqueológicos na região da Chapada Diamantina e foi, assim, uma descoberta fantástica, maravilhosa. A gente tentando saber da nossa civilização, o começo dela, a nossa história, as nossas raízes. E hoje, para encerrar, a Nissan trouxe a gente para o Morro do Pai Nácio, também um ponto histórico aqui da região da Chapada Diamantina. Mas, infelizmente, o tempo está muito fechado, muito fechado. E não dá para vocês verem direito o Morro do Pai Nácio, nem toda a beleza que tem no seu entorno. Dá para você ver lá um pouquinho a parte do morro. A gente, inclusive, vai subir mesmo assim. Mas se você der uma olhada aqui para trás, você vai ver com muita dificuldade as formações rochosas aqui da região do Morro do Pai Nácio. Nós fizemos essa aventura toda, pilotando as Nissan Portier, as picapes novas da Nissan. Aqui estão as picapes. É um modelo novo, um modelo que ganhou, do ano passado, 11 prêmios. Esse carro, ao longo dessa nossa aventura, ele enfrentou uns desafios muito interessantes. Oi, galera. Bom, eu estou aqui no... Acho que eu não subi 100, 50 metros do Morro do Pai Nácio, na trilha aqui do lado. Olha a trilha aqui, ó. Eu juro que eu tentei, mas cheguei aqui nessa altura. Fiquei bastante cansada. E depois de quatro dias de aventura, subindo e descendo o morro, eu me dou por vencida. E estou bastante esgotada e não dá dano para continuar. Então, para evitar que eu exagere, não dá para subir. Olha o morro lá, ó. Está vendo? Bem à minha frente. E eu estou a uma boa altura. Olha lá onde estão os carros. Onde ficaram os carros, onde está a galera. Eu paro por aqui, porque a estrada, o caminhãozinho é muito, muito perigoso, tá? E eu tenho que subir isso aqui ainda, ó, para ir até lá em cima. Então, choguei a toalha. Fica para uma próxima oportunidade. Tá bom? Essa eu fico devendo a vocês. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri